E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que bem! Tô trazendo hoje pra vocês um top 5 de perfumes da casa O Boticário que são perfumes muito elegantes, perfumes que tem cheiro de mulher rica cheiro de mulher milionária, cheiro de mulher bem sucedida, que deu certo na vida aquelas pessoas que passam tudo no débito, sabe? Que não usa crédito ou então que se usa é aquele cartão de crédito sem limites então esses são os perfumes que eu vou indicar pra vocês, que eu gosto bastante e se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like ativa o sininho pra receber as notificações, assim você não perde nenhum novo vídeo aqui do nosso canal e segue também no Instagram, por lá eu posto todos os perfumes que eu uso durante o dia qual o perfume que tá chegando, as chegadas da semana lá a gente bate bastante papo a respeito do universo da perfumaria então se você quer saber quais são essas dicas de perfumes com cheiro de rica fica comigo até o final desse vídeo e bora começar Então o primeiro perfume que eu vou indicar pra vocês é o Acordes Harmonia esse perfume, pessoal, é um perfume bem versátil, tá? borrifa muito bem, é um perfume extremamente elegante, refinado não é um perfume invasivo, mas é um perfume que tem excelente performance realmente não te abandona ele tem lang-lang, ele tem lírio do vale, ele tem base amadeirada ele tem uma flor de violeta, ele tem um acorde assim um pouco atalcado, um pouco assabonetado na minha pele é uma fragrância assim, que por onde você passar, você vai ser notada sem invadir o espaço das pessoas então eu recomendo bastante, eu gosto desse perfume porque ele me traz versatilidade e elegância então é um perfume que eu posso usar em qualquer estação, em qualquer época ele não me incomoda, tá? em qualquer clima que você utilizar esse perfume aqui você vai se manter perfumada pelo menos umas 8 horas 7 horas e meia, 8 horas então assim, é uma fragrância que é só alegria realmente eu gosto demais do Acordes Harmonia recomendo de olhos fechados se você quer passar luxo, elegância, sofisticação, sabe? aquele cheiro de banho tomado, de pessoa que se cuida de pessoa que já nasceu cheirosa vai nesse aqui outro perfume que eu gosto demais já usei até quase um dedinho dele olha pra você ver é o Linda gente, esse perfume é muito elegante o nome dele já remete o que ele é cheiro de mulher linda cheiro chique, sofisticado, elegante esse perfume tem uma presença bacana eu gosto bastante das notas que compõem ele ele é fresco, tem jasmin, tem gardênia, tem framboesa então ele tem uma base bem floral, bem elegante bem marcante, não é um perfume bobinho na minha pele ele tem excelente performance realmente passa aí de 8 horas de fixação perfume que não me abandona tem cheiro daquelas pessoas assim elegantes, reunião de sucesso, sabe? aquelas reuniões que você tá tratando de milhões, de milhares de dólares então realmente esse perfume me passa toda essa elegância toda essa sofisticação a toma que o nome dele é linda então eu gosto bastante desse perfume e realmente é cheiro de mulher rica o terceiro perfume que eu mostro pra vocês é esse aqui, ó é o Golden Gardenia da Casa Boticário esse aqui é um eau de parfum gente, olha a cor que já tá o meu líquido, né? esse frasco meu já tem um certo tempo que eu tenho ele então ele já tá bem macerado é um perfume muito elegante muito chique é um perfume assim que não me traz tanta versatilidade porque em dias um pouco mais quentes eu acho um pouco mais difícil de usar mas se tiver uma temperatura aí de uns 25 até uns 27 graus ele cai perfeitamente ele já traz na saída uma pera bem aquosa uma folha de violeta a folha de violeta normalmente em perfumes assim femininos ela dá aquela leve atalcadinha na fragrância e eu sinto ele já assim ele já sai um perfume bem imponente um perfume fresco no coração da fragrância ele tem íris ele tem jasmin ele tem uma nota de caramelo mas que não deixa ele doce de forma alguma essa íris na base dele acho que vem reforçando aquela folha de violeta então continua com aquele lado um pouco mais atalcado na minha pele bem imponente essa fragrância aqui eu gosto demais e o penúltimo perfume que eu trago pra vocês aqui é o Elise Blanc que eu conheci recentemente coloquei ele inclusive num vídeo de chegadas da semana é um perfume que eu já tinha vontade de ter o frasco já tinha sentido então assim esperei ter uma boa oferta uma boa promoção pra eu poder estar adquirindo olha que frasco lindo maravilhoso que fragrância luxuosa esse aqui realmente é o cheiro da riqueza tá é um perfume bem frutado na saída com pera pêssego tem também uma framboesa gosto bastante desde a saída desse perfume até o fechamento da fragrância ele me agrada assim em cheio perfume extremamente equilibrado gosto muito dele poderia estar aqui também tanto o Elise tradicional quanto o Elise Nuit tá isso vai realmente do gosto de cada pessoa mas particularmente eu acho que esse aqui me traz uma versatilidade uma elegância maior gosto muito da fragrância e esse corpo floral que ele tem com íris com jasmin com lírio do vale nossa deixa esse perfume sabe aquele floralzão aquele perfume que realmente chama atenção aquele perfume que é de chegar chegando esse aqui realmente tem muita presença tem muita personalidade ele fecha com uma base amadeirada ele realmente tem madeiras bem confortáveis como almisca como cedro como sândalo então realmente é uma fragrância gente que assim eu sinto esse perfume me remete automaticamente a mulher chique a mulher rica a mulher milionária mulher que passa tudo no débito é uma fragrância elegante que traz até certo ponto assim uma versatilidade muito boa só em dias muito quentes que eu acredito que fica um pouco mais desconfortável de usá-lo mas assim você quer passar o cheiro de luxo de elegância de sofisticação cheiro de mulher rica pode ir no Elyse Blanc que realmente não vai ficar devendo nada também para nenhum perfume importado esse perfume aqui é a cara da riqueza e o último perfume mas de forma alguma menos importante é esse aqui Lily Absolu gente esse perfume aqui realmente ele deixa muito perfume importado no chinelo que perfume chique que perfume sofisticado olha o frasco do perfume já é um luxo eu gostei demais tá esse perfume aqui eu comprei se não me engano na Black Friday o ano passado nossa esse perfume realmente tem cheiro de mulher rica milionária esse aqui é o puro luxo a pura sofisticação o puro poder esse aqui é poderoso mesmo olha o frasco dele ele tem uma travinha aqui tá vendo olha então eu vou borrifar aqui ele borrifa muito bem uma bruma é descrito na pirâmide olfativa desse perfume aqui que ele tem uma nota de jasmin manga ele tem uma nota de pimenta eu realmente consigo pegar essas duas notas aqui na abertura da fragrância no coração ele continua com jasmin lang lang flor de laranjeira lírio então ele tem uma base ainda bem floral mas é um floral assim muito agradável é um floral muito opulento não é um perfume bobo é aquele perfume que quando você chega no ambiente a pessoa já logo te pergunta nossa que perfume chique é esse que você tá usando nossa que perfume bacana que perfume bom que perfume chique então o Lili Absolu traz toda essa elegância toda essa sofisticação então o Lili ele tem esse esse fundo dele um pouco mais cremoso tem baunilha mas não é aquela baunilha que vai deixar o perfume doce nada disso ele tem um leve adocicado ele também tem almisca então deixa ele bem confortável aí na base dessa lista que eu trouxe eu trouxe ele por último porque realmente ele não é menos importante se tem um perfume que quando a gente passa a pessoa vem logo te perguntando nossa que perfume chique perfume de gente rico perfume importado é esse é o Lili Absolu ele também não deixa assim não deve nada gente pra nenhum importado realmente um acerto do Boticário um perfume que tem excelente performance na minha pele tranquilamente aí oito nove horas fixa na minha pele e projeta moderadamente umas duas horas eu sei né que tanto o Lili quanto a linha Elize né é uma linha um pouco mais cara aí da casa do Boticário mas com certeza eles valem cada centavo e são perfumes assim de extrema elegância de extrema sofisticação e eu particularmente comprei todos os dois na promoção então assim se você não conhece procura conhecer essas fragrâncias que eu indiquei pra vocês realmente eu tenho certeza que alguma delas vai te agradar em cheio e você vai sentir tudo isso que eu te falei essa sofisticação essa coisa de luxo de poder de mulher empoderada de mulher que sabe o que quer da vida está nessas fragrâncias gente então eu vou terminar falando pra vocês que se vocês não conhecem essas fragrâncias procura conhecer o Boticário tem loja física aí espalhada por todo o Brasil e esses perfumes realmente vale a pena ser conhecidos se você gostou deixa seu joinha se inscreve no canal um grande beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau